Nós iremos para as ruas com a repórter Kelly Martins, que tem mais informações. Bom dia, Kelly. O que você destaca, minha amiga? Oi, Israel. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a nossa programação nesta quarta-feira. Hoje eu trago informações sobre as doses de vacina contra a Covid-19. É que o Ministério da Saúde divulgou a relação dos estados em que as pessoas não retornaram para tomar a segunda dose da vacina. Nesse âmbito aí do país, mais de um milhão e meio de pessoas não retornaram aos postos para receberem então a segunda dose da vacinação. No caso de Mato Grosso do Sul, nessa lista, pelo menos 24.789 pessoas não retornaram aos postos de saúde para tomar a segunda dose. E nesse caso, nós estamos falando da vacina Coronavac, que é aí desenvolvida também em parceria com o Butantan. No caso da AstraZeneca, nós não temos registros de pessoas em atraso, segundo aí o Ministério da Saúde. E nessa lista, Israel, o estado com mais pessoas em atraso, ou seja, que não procuraram os postos para a segunda imunização, é São Paulo com mais de 343 mil pessoas, depois seguido da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e então o Paraná. Já os estados que estão com menos atraso é o Amapá, Tocantins, Acre, Alagoas e Roraima. Então o Ministério da Saúde está convocando essas pessoas que não receberam, que não voltaram para tomar a segunda dose, para procurar o posto de vacinação, o posto de saúde da sua cidade, mesmo se a pessoa perdeu a data do cronograma, mesmo se ela estava agendada para receber a vacinação e por algum motivo não pôde ir até o posto. O Ministério da Saúde então pede que essas pessoas retornem a esses postos, elas façam um novo agendamento e que então, portanto, sejam imunizadas. Porque é de extrema importância, né, Israel, que essas pessoas fiquem imunizadas. Quanto mais imunização acontece em um local, mais aí evitamos os riscos do contágio, da propagação, da transmissão do coronavírus. Lembrando também uma informação importante, que aqui os postos de saúde de Três Lagoas estão fazendo um esquema especial de atendimento. Vários finais de semana, os horários, eles estão sendo divulgados, né, e os servidores estão trabalhando de forma especial para atender justamente as pessoas que vão receber a vacinação, tanto na faixa etária, já, a primeira dose, como na segunda dose. O nosso portal JP News tem a relação desses postos de saúde, assim também como no site da Prefeitura de Três Lagoas. Então é importante que a população fique atenta e que dê mais atenção para a imunização, já que muitos, já que um público-alvo aí está sendo privilegiado de receber a vacinação.